Chegueirar-me-nos pelas traseiras foi uma grande ideia, mãe Fred Lavrador, o Bill está a ir Ei, aqui só entram os comediantes Ele é um comediante, não estás a ver? Ah, sim, esta é a minha mãe A tua mãe? Ah, a minha mãe-nager O trabalho dela é mãe-nagerir-me Sês mesmo comediante? Conta-me uma piada Ah, bem, vê-se que és agricultor se o teu trabalho envolve criar organismo Agrícolas ou organismos vivos para a criação de comida e matéria-prima Ah, já percebi A sério? Sim, é uma daquelas piadas irónicas Tem piada por não ter piada Vá, podes entrar Oh, boa Este é o meu pesadelo Mãe, concentra-te, temos de arranjar maneira de encontrar Fred, boa sorte esta noite Muito obrigado, vemo-nos lá Este vai ser o melhor dia da minha vida Estou a brincar, estou a brincar Mas a sério, isso é um vestido ou um saco de papel? O vestido dela é horrível Oh, bolas, tenho de ir para o meio da ação Espera, Cricket Ei, Jéssica Insulta-me, insulta-me Dá-me tudo aquilo que tu tens Ora, por onde é que hei de começar? Talvez pelos meus músculos hilariantemente grandes E se falar desse corte à tigela ridículo? Hã? Pareces um limão gigante a usar um bigode como chapéu E é a tua melhor característica O avô diz que é a minha melhor característica E olha-se os pés descalços com essas unhas sujas à vista de toda a gente Chamem a equipa de ameaça biológica Sim, tens muuuita graça Eu não acredito que estou a olhar para a porta do camarim do Fred Estou tão nervoso Sim, estou a ligar para corrigir um erro horrível Os cheques devem ter o meu verdadeiro nome Fred Ginaldo Fred Lavrador é apenas uma personagem E não conta ninguém, estamos entendidos? Ele não é agricultor Continua a divertir-te com os Green na Cidade Grande No Disney Channel No Disney Channel